Música Me digas o que come e eu lhe direi quem é. Essa é uma máxima hindu. A comida é o verdadeiro tempero da vida. Dizem até que cada prato ou alimento revela ingredientes importantes sobre a personalidade. Há ainda quem diga que a alma da pessoa pode ser encontrada no fundo de uma panela. A importância de uma alimentação saudável sempre foi uma questão importante, né? Porque a qualidade de vida está diretamente relacionada. Uma alimentação que tenha muito sabor, ela vai repercutir na sua vida. A vida é uma vida que deve ter prazer e uma alimentação leve, balanceada, onde a pessoa possa desfrutar e ao mesmo tempo se sentir bem com o corpo, consigo mesmo. O século XXI, a globalização, o processo de vida moderno pressupõe um preço. E o preço, evidentemente, é a progressão, a quantidade de tempo que vivemos. E essa quantidade pode ser medida também pela qualidade do alimento que temos. É a função do nutricionista. As principais áreas de atuação do nutricionista são a administração de unidades de alimentação e nutrição, saúde coletiva e nutrição clínica. Do serviço público, por exemplo, em escolas, creches, unidades de saúde. Essas áreas ainda a necessidade é bastante crescente, embora já tenha mudado, mas ainda necessita de profissionais atuando na área. Na realidade, ainda o acesso ao profissional, o conhecimento, a população não tem acesso ao profissional nutricionista. Digamos, se nós tivéssemos nas unidades de saúde profissional nutricionista, na unidade, para prevenir, orientar a alimentação saudável, certamente a população tomaria conhecimento também de qual é o papel do nutricionista. Então vai definir do profissional, demonstrar a capacidade dele, do que ele é capaz. Se você pensa que a profissão de nutricionista é beleza, que é só ficar atrás de uma mesa, de um consultório, prescrevendo dietas, dizendo o que é uma boa alimentação, qual deve ser feita, em torno de 60% de carboidratos, 30% de lipídios e 10% de proteínas, olha, você está completamente enganado. Mas o que é preciso para ser um bom nutricionista? Para ser um bom nutricionista é preciso gostar de estudar, ter dedicação, interesse, curiosidade, afinidade com o alimento. Então, antes de orientar qualquer tipo de dieta para o paciente, nós temos que conhecer o que é o alimento, qual é a composição, como que ele se comporta quando é transformado pelo processo de cocção ou qualquer outro processo, como preservar esse valor nutritivo. Por isso eu digo, é importante ter interesse, se dedicar, estudar, pesquisar. Então, se você tem esse perfil mesmo, siga em frente. Agora é hora sim de mastigar, é hora de comer, mas sobretudo é hora de observar o valor nutricional de cada um e orientar os outros. E aí E aí